Hoje eu tô aqui na cidade de Kissimmee, do lado da Flórida, aqui nos Estados Unidos. E a Cecília, uma pessoa que eu conheci pela internet, fez meu casamento, mais a Carla. E assim, é uma pessoa muito especial, muito boa, de serviço. Tratou a gente com muito carinho, com muito amor. O serviço dela é muito bom, eu recomendo a vocês.